Música 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 Ora boas pessoal O conteúdo deste jogo é puramente ficcional Não se destino a representar muito bem Isto, trago-vos um novo jogo Desta vez não tem nada a ver com CS nem com TIRS nem com nada É uma aventura gráfica penso eu Tive curiosidade em experimentar este jogo Vamos ver o que é que é Sempre gostei de aventuras gráficas Desde os tempos do Amiga e afins E pareceu-me interessante este jogo Pela gráfica, pela música Pela história em si Penso que isto seja só o episódio 1 Vamos ver se consigo fazer os próximos episódios E ok Vamos a isso O jogo não começou em Índia Gravado 1 Será? Letar não Selecionar Bora Episódios Opções Conta-se que é isso Contido para download Não, novo jogo Vamos fazer um novo jogo Vamos ver se isto é Ok Permite o jogador a influenciar a história Todas as situações e situações terão impacto sobre o passado Presente e futuro Escolha com sabedoria Pronto Parece-me um bocadinho ao género de Left 4 Dead E esses jogos que agora têm saído muito Como o Game of Thrones também Vamos ver O que é isso? Precisa Mas Vai Onde Onde estou? O que está acontecendo? Estou caindo em um fogo? Como eu saí aqui? E onde está aqui? Espera. Onde está a Lighthouse. Eu vou estar segura se eu puder fazer lá. Eu espero. Por favor, deixe-me fazer lá. Ok, agora já estou a comandar então. Isto está um bocado alto. Deixem-me só baixar aqui um bocadinho o som. Definições. Definições de áudio, volume. Está um bocado alto mais isto. Penso que esteja o volume principal, não é? Um dos efeitos das vozes, restaura a computação. Voltar. Voltar. Retomar a jogo. Ok. O analógico da direita é para ver onde é que nós estamos. Tem que ir até ali, até um farol. Vamos lá ver se isto vai dar. Deve estar aqui a procura de qualquer coisa. Há aqui coisas para apanhar, não. Não sei muito bem como é que corre o jogo, não é? Qual é que é a finalidade do jogo. Parece muito cinematográfico, é o que é bom. Eu gosto. Eu gosto. Caralho! 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 Na classe, tudo é legal. Eu estou bem. Agora, pode-me dar um exemplo de um fotógrafo que perfeitamente capturou a condição humana em Black & White? Eu não estive de dormir. E... não sentia como um sonho. estranho. Aí você vai, Victoria. Por que Arbis? Por causa da sua imaginação de rosto, você se sente totalmente assustada pelos olhos desses malditos filhos e jovens. Olhe essa coisa. Como posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Dê-me uma coisa para você agora. Ela viu que a humanidade está torturada, certo? E, na verdade, é fã. Câmera... Olhar... Fazer selfie... Fazer selfie. Vamos fazer uma selfie. Agora o professor vai mandar vir conosco. Querem ver? Eu! Eu acredito que Max tem tomado o que vocês filhos chamam de selfie. Uma palavra maluja para uma tradição fotográfica. E Max tem um dono. Claro, como vocês sabem, o fotoportrata foi popular desde os anos 1800. A sua geração não era a primeira para usar imagens para selfie. Uma expressão de selfie. Desculpa. Eu não podia resistir. O ponto resta que a portraiture sempre foi um aspecto vital da arte e da fotografia, por tanto tempo que ela esteve. Agora, Max, desde que você capturou nosso interesse e claramente quer participar da conversa, pode-se, por favor, nos diga o nome do processo que deu o início aos primeiros self-portraits? Vamos ver, eu sabia. Oh! Mas eu meio que esqueci. Você ou seja conhece isto ou não, Max. Há alguém aqui que conhece a sua coisa? Louis Daguerre era um pintor francês que criou daguerreotypes. Um processo que dê portretes um estilo refletivo, como um espelho. Esta é uma geek. Esta é uma geek. Oh! Bem, vamos ver aqui mais outras coisas. Ler, olhar, ler. Se alguém ainda olhasse isto, o que pensavam? Epá! Oito páginas? A sério? Sete, seis... Ah! Isto é o meu diário, portanto, não é? Ok. Eu fui aceito na academia de Luckwell. Eu vou deixar parar aqui um bocadinho que vocês depois quiserem ler, podem parar o vídeo e ler. Estão estranhos, mas eles estão felizes. Esta bolsa vai pagar os meus estudos. Os meus pais não vão precisar pagar para a Luckwell. Isto significa roupas novas e talvez até mesmo um novo computador. Ah! E antes que eu esqueça, eu estou indo para a Academia Blackwell. Isto é uma tradução brasileira, mas ok. Melhor do que inglês, não é? Então é isso. Portanto, 18 de Agosto. Isto era dia 10 de Julho, onde ela foi aceita na Academia de Luckwell. Penso eu que esteja na aula onde nós estamos neste momento. 18 de Agosto. Então é isso. Estou deixando Seattle para voltar à Bahia Arcádia. Normalmente as pessoas vão para a escola mais próxima de casa. Acho que eu sou o mesmo. É só que eu não vivi lá por cinco anos. Todos os programas de fotografia do mundo, eu escolhi o menor. Aquele que me obriga a voltar para a cidade que eu sonhava em sair. Talvez eu queira voltar o tempo todo. Só para ver se Chloe e eu ainda somos amigos. Mas eu desejo que Chloe pudesse ter mudado com a gente para Seattle. Essa cidade foi feita para ela. Quando nós estávamos jogando piratas em casa e na mata e no redor da cidade, pensamos Seattle como uma lendária ilha cheia de perigos e tesouros enterrados. E cafés. Vamos ver. Portanto, a Seattle não era um conto de fadas. Au contraire. Agora a Academia Backwell parece mais exótico do que qualquer outro lugar no mundo. Estudar fotografia com Mark Jefferson como professor. É um sonho. Além disso, haverá diversos estudantes legais de todos os lugares. Esta introdução está um bocadinho diferente, um bocadinho estranha. Não propriamente... Não vai ser como a minha escola agora. Bem, isto está um bocado mal traduzido, mas enfim. Onde eu realmente não saí com as pessoas e muito menos com os meninos. Tenho a sorte de ter alguns amigos de verdade. Mas está na hora de eu ir. Então, talvez a Bahia da Arcádia vai realmente vir a ser a ilha de tesouros e aventuras que eu sempre estive a procura. Procurando. 25 de Agosto. É uma loucura. Portanto, já deve ter chegado a Ilha da Arcádia. Portanto, aqui entrou para... Ok. É interessante ler. Eu gosto de ler as coisas. Para perceber bem o jogo e não saltar. Mas... Se vocês quiserem, podem saltar à frente e passar estas partes. Mas eu acho que é importante a história. Porque se é um jogo de história, faz todo sentido ler estas coisas. Visegadores de 2013. É uma loucura aqui. Eu não percebia quanta coisa eu tinha para me embalar até arrumar toda a minha porcaria. Mamãe e papai estão ficando um pouco animados e eu limpando o meu quarto. Embora eu fique surpreendido a minha mãe chorando quando ela estava dobrando minhas camisas. Isso me fez querer chorar como uma menina. E nunca deixei Seattle. Então, ao invés de embalar, eu me sinto como... Como queimar todas as minhas roupas e refazer o meu guarda-roupa com roupas de segunda mão. Não é algo que ainda tenho... Hã? Ninguém me conheces? Hã? E haverá muitas oportunidades de mostrar o meu trabalho pensando nisso. É quando eu fico com medo. Mais animada. E então, eu não me sinto... Não sinto vontade de chorar. Eu tenho arrepios nos braços sentindo o universo abrindo para mim. E não posso esperar para sair. Eu... Eu só quero que as coisas sejam diferentes em Blackwell. Ok. Estas aqui, quantas páginas é que tem? Oito. Foc! Estamos na quarta. Eu não tive tempo para escrever. Mas aqui já está em Blackwell. Desde que cheguei aqui. Minha embalagem estão todas no meu quarto. Estou cansada. Isto é um diário basicamente. Não é? 4 de setembro eu tenho toneladas de lições de casa já. Tanta besteira. Nós poderíamos ter ao menos um dia para acostumar. Mas para provar eu não sou um empreendedor. Eu fiz um novo amigo na aula. Ciências. Ok. Seu nome é Warren Graham. E ele é um sério geek. E mais ele é escuro e espirituoso. Escuro e espirituoso. Isto deve ser a tradução do Dark. Portanto, não é? Ele traz um pouco de sua ciência. Mas é verdade que ele sabe muito. Nós conversamos sobre fotógrafos. E ele na verdade falou nombres de alguns que eu nunca tinha ouvido falar. Trocámos números e ele vai ser meu parceiro de estudo. Ou um bom amigo. Vou precisar de pelo menos uma base aqui. Pensei que aos 18 anos significava que eu não tinha que lidar com este drama. Adolescente. Pensava. Pensava ela, não é? Pelo menos eu tenho que pesquisar fotografias de famosos para alguns dos meus trabalhos de casa. O senhor Jefferson contribuiu-nos uma tumulada de leitura. Portanto, livros. Deve ser para ler. Mas isso é exatamente o que eu quero estudar. Jefferson é super cool e descontraído. Ele não tenta ser... Ele... Ele não tenta ser muito jovem. Apenas diz o que pensa e espera o mesmo de nós. Acho que ele é um gênio. Oh my god. Eu quero casar com ele. Estou... Portanto... Ele está apaixonada pelo Jefferson, não é? 15 de setembro. Tenho problemas com lição de casa. Aposto que o grau... Que o grau de professores é mais difícil apenas para você ter a atenção. A atração está um bocado de coisa, não é? Como já disse há pouco. Os manos aqui não são nada... Tão diferentes assim, né? Nathan... Vou tentar ler em brasileiro. Nathan Prescott é um clone masculino de Vitória. Com muito mais dinheiro e atitude, né? Sua família... E é mais antiga da Bahia Arcádia. Eu nem me lembro de ouvir histórias sobre eles. Quando eu criança... Blackwell recebe uma grande quantidade de dinheiro de Prescott. Mas... Não admira que Nathan se comporta como uma escola fosse bem. Eu diria avançarmos um pouco mais. E ver então... Depois as coisas vão-se começar a... Sair? Vão-se começar a ligar. Eu estou para logo. Portanto, penso eu que... Ah... Estou lá em cima. Ok. Ok. Vamos para trás então. Olhar. Olhar. Ok. Ok. Eu não sei o que eu quero. Você pode saber tudo sobre ele. Em seu texto. Ou até... Eu não acredito que ainda tenho esse papel. E galera, então esquece a deadline. Subir uma foto no Contest de Heróis. Eu voo com o vencedor para San Francisco. Onde você será fedido pelo mundo de arte. É uma ótima exposição. E pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, faça isso juntos. Taylor! Não se escute. Estou esperando também para a sua entrada. E sim, Max. Eu vejo você pretendo não me ver. Os outsiders aqui da turma. Não é? Portanto... Como podemos ver agora com estas diretas que o professor disse. Esta é muito boa. Tu... Faz aquilo, etc, etc. E de nós não esperamos muita coisa, não é? Portanto... Vamos ver. Vamos aqui... Vamos aqui ao computador. Vou fazer o que fazer no computador. Olhar. Obviamente Blackwell Spin. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Legal. Legal. Não há nada para fazer. Ok. E o professor a olhar... Esse printer é incrível. Eu gostaria de ver como ele reproduz as minhas fotos. Eu... Eu... Eu gosto de ver o Sr. Jefferson. Deve ser o professor do professor. Pictures of the Laces work from Mike Jefferson. Ele é o professor. Por exemplo. Isto com nomes é um bocado difícil. Mas a gente vê. Caramba! Eles têm trípodos de carbono de fibra aqui. A bolha até tem uma pan-lock? A séria? Meu Deus! Eu sou tão fótonerd. Mesmo a sério. Vamos ver as tuas fotos aqui para frente. Minha amiga. Eu não acredito que ela me ameaçou de mim na classe. O que é ela? 15 anos de idade? E as pessoas riraram. Ah, isto é a coisa da outra. Usar. Eu deveria ter conhecido. Ela terá melhor equipamento que a Blackwell. Pois. É uma betinha, não é? Vamos ver lá para isto. Claramente, não é? Ler. Exatamente. JPEG. Pronto. Enfim. Não queremos polir. O que é que é isto? Agora? Ópa. Ah. Que fixe. Vamos tirar fotos só as coisas que... Depois temos um diário. Onde podemos meter as fotos. Olha que giro. Cuidado de um. Nice. Espera, espera, espera. Ah, aqui é os relacionados. Ok. Pai. Esse é um adulto agora. Ah. Não é o que eu queria. Ok. Jefferson é o professor. Victoria e Kate são as betinhas da turma. Não é? Episódio 1. Ok. Estas são as relações que eu tenho com as pessoas. Kate. Sempre vocês estão bem? Você quer ver um chá mais tarde? A pessoa vai estar bem? Exatamente. Eu vou ser... Ok. Pronto. Aqui parece ser a minha amiga. 21 do 9. Portanto eu faço... Portanto... Ela faz anos dia 21 do 9. Warren. Warren notalki. Mad Max. Vamos fazer qualquer coisa. Certifique. Nem responde. Não ignora esta mensagem. Ok. Ele escreve e ela ignora. Bom. Vamos então para aqui. É que há aqui para falar. Ainda não vamos aqui. Vamos explorar um pouco mais a sala. Fotografia e olhar. A fotografia e olhar. Isto é tudo muito misterioso meus amigos. Isto é tudo muito misterioso. Mano. Ele ainda tem o melhor Plasma HDTV para um monitor de classe. Eu vejo você Max Caulfield. Não pense nem de deixar aqui até falar sobre a sua entrada. Tá bem. Eu não me ia embora meu amigo. Eu não me ia embora. Estou só a explorar aqui. Nunca deixo uma das fotografias futuras estrelas evitarem. Eu não tive tempo. Sou obrigado bem. A resposta é um bocadinha mesmo. Vamos lá. Devemos ser obrigado? Eu só não acho que é tão grande. Max. Você é um melhor fotógrafo que um lixo. Eu sei que é uma droga. É uma droga para ouvir algum cara velho lhe 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 lhe. A sério? Mas você tem um dono. Você tem o fogo de tomar imagens. Para enfriar o mundo apenas do jeito que você o planeja. Agora. O que você precisa é a coragem para compartilhar o seu dono com outros. E isso é o que a gente tem que ser honesto. Do meu amador. Boa. Afinal ele é ciente das minhas capacidades. Toda vez que eu vejo a Victoria. Eu sinto que ela está falando um pouco sobre mim. É capaz. Mas como é que é? Quando as pessoas têm inveja é mesmo assim. Vamos falar e olhar com o próprio. Pois, Mr. Jefferson. Pois, tu és apaixonada por Mr. Jefferson. Já percebi a coisa. Caderes e não sei o que. Mas eu já estive aqui. Porque é que... O que é que eu tenho que fazer aqui? Há muito tempo. Olha o olhar. A Kate parece tão triste e quieta hoje. Oi Kate. Oh. Oi Max. Você parece quieta hoje. Só pensando muito. Sério? Vamos lá. Vamos tomar uma xícara de sá. Quer ir pegar um copo de tia. E falar sobre a vida. Obrigada. Mas não hoje. Eu tenho que ir para a casa. Sem preocupação. Vamos lá depois. Como é que se tira a fotografia? Eu estou aqui um bocadinho stuck. Aqui nesta cena. Este professor. Está aqui. De couro. Aqui na Beta. E eu não posso fazer mais nada. Não é? Já percebi. Acho que vou para a porta. Mas é vazado aqui. Se não. É, não é? Ai 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 ai. O momento decisivo de Henri Cartier Bresson. A conta da Contest. Aqui está a pódio para o Contest. O Sr. Jefferson realmente me espera entrar. Por que? Não sei se estou pronta para as minhas 15 minutos de infância. Eu preciso de um tempo sério fora do bairro. Esplaste de água na minha face e tenho certeza que eu não vejo como um total perdoado. Eu odeio essa classe. É tão f***ing boleira. Ela é tão f***ing chata. Vamos a tirar selfies com a senha. E assim espero que estejam gostado da série. Vou avançar um bocadinho mais. Claro que não vamos ficar por aqui já. Porque estou a curtir mesmo. Mas foi apenas um prologue. Enquadrar-nos dentro da série. Quem nós somos. Onde é que nós vamos. O que é que nós temos que fazer. E é isto. E é isto. Cacife. Aquilo deve ser o meu cacife. Musicalmente está muito fixe. Devemos falar com todas as pessoas. Muito fixe. Vou gostar. Ela disse que iria a casa do banho. Isto é a música que eu estou a ouvir nos fones. Não sei onde é que é a casa do banho. Não sei onde é que é a casa do banho. Isto é a minha sala. Eu acho que ainda está indo mais rápido. Então... Ok. Vamos fazer um bocadinho mais rápido. ...excepto por mim Apenas relaxe, pare de torturar-te-se Você tem um dono O que a pessoa nos disse? Então pá, estás irritada com o quê? Quando uma porta閉ece, uma porta abrindo Ou algo assim Ok, garota, você não recebe uma foto como esta todos os dias Então vamos tirar uma fotografia, como é que eu tiro uma fotografia? Isso é que era bom saber, não é? Borboleta Foto, fixe Aproximamos e track Tira, tira Agora vamos entregar ao professor, não é? Deixa a ver Mas aquilo é Põe-se algo estranho Uma borboleta dentro de uma casa de banho Ui, isto está a entrar no Balneário das Raparigas? Sério? É legal, Nathan Não se estressa, você está ok, mano Só... Apenas a três Não se preocupa Você tem essa escola Se eu quiser, eu poderia te dar uma Você é o boss Você é o boss Então, o que você quer? Eu espero que você tenha perigão, como a minha avó O que você quer dizer? Agora Vamos falar com o negócio Eu não tenho nada para você Desculpa Você tem dinheiro Isso é a minha família Diga-me Oh, boo-hoo Pelo rico Eu sei que você põe drogas e coisa para as crianças aqui Eu acho que a sua família respeitada me ajudaria se eu iria para elas Mano, eu posso ver as notícias agora Vá-las 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 Eu posso dizer a todos que o Nathan Prescott é uma PUNK Que peda como uma garota e fala com ele Você não sabe quem eu sou Ou quem você quer dizer O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vá-las Vá-las Diga-me o que fazer Eu estou tão maluco De pessoas tentando me controlar Eu tenho que ficar em mais problemas para isso Que as drogas Ninguém Vá-las 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 Não 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 Vá-las 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 Como é que pode ser? Eu estava na loja Que ele Passei aquela cara Eu me valeu E depois Eu estava aqui como ele provavelmente era Estas pedras de tempo podem nos enfriar Em um lugar Eu já ouvi essa dele Ah, exatamente. Eu já ouvi isto. Eu já ouvi isto. Agora a Kate está sendo assustada de novo. Mas o que é que é que eu disse? Isto é verdade. Agora, pode-me dar um exemplo de um fotógrafo que perfeitamente capturou a condição humana em branco e branco? Ok, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. O que é que aconteceu aqui? Posso realmente reversar o tempo? Por que Arvis? Por causa das suas imagens de faces desesperadas. A sério? Estou a andar para trás com o tempo! Brutal! Não quero a minha máquina partida, portanto volta cá para cima. Eu fiz! Eu, na verdade, fiz! Eu sou uma máquina de tempo humana. Qualquer? Bueller? Max, não se preocupe. Não ainda. Aqui você vai, Victoria! Por que Arvis? Porque das imagens de que você está fazendo a minha espécie. Você se sente totalmente assustada pelos olhos das mãos e das mulheres. Quando eu fiz a minha espécie, Jefferson me perguntou uma pergunta. Se ele faz novamente, eu vou saber se isso é verdadeiro. E vamos ver se ele diz as mesmas coisas que disse há pouco. E aí chegamos à conclusão de que nós controlamos o tempo. Eu acredito que o Max está fazendo o que vocês chamam de selfie. Uma palavra louca para uma maravilhosa tradição fotográfica. E o Max tem um dono. Eu sei que eu não estou sonhando disso. É verdade. Eu posso ver. Eu posso ver. Eu posso voltar no tempo. O que se essa garota ainda não está morta? Posso salvá-la? Bem... Eu não sei se eu poderia salvar ou não. A questão aqui é... Agora, Max. Desde que você capturou o nosso interesse e claramente quer participar da conversa, pode-nos, por favor, dizer-nos o nome do processo que deu a bairro para a primeira célula de infância? O bebê tinha que responder. Vou a banhar rapidamente e o taça a varela. Desculpe, mas eu realmente preciso usar o bairro. Vamos tentar, Max. Mas você não vai sair tão fácil. Nós podemos falar mais depois da classe. Meu Deus. Esta é a Betinha. Muito bom, Victoria. O que se eu me arrependo de novo? Eu vou lhe dar a resposta. Os espaços que fazem-lhe extremamente populares desde o início do 1800. O primeiro americano de Gary O... Eu preciso descobrir isso. Eu tenho aqui a resposta. Eu tenho aqui a resposta. Essa é a resposta. Inventada por um pintor francês chamado Louise Daguerre. No 1830. Ninguém já está lendo e bem como a pose. Boa trabalho, Max. O processo da Deguerre já ficou toda... O processo da Deguerre já ficou toda... Uhuhuuu. Principalmente porque ela deu os sujeitos claros e fatores. A Berta já foi owned. Exatamente. Exatamente. Eu vejo você tentando não ver-me. Max. Você não está louco. Você não está sonhando. Você não está sonhando. Está sonhando a minha vida aqui. Vamos então agora tentar ir rapidamente para a porta. O professor deve falar connosco há um bocadinho. Exatamente. Não pense nem para sair daqui até falarmos sobre a sua entrada. Ok. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem dar-lhe a sua foto. Eu não estou evitando. Não tenho a certeza de ter um. Eu não estou evitando. Eu não estou evitando. Eu só... Exatamente. É isso mesmo. Não quero ir para a casa da banca de salvar a rapariga. Exatamente. Não espere muito tempo. John Lennon uma vez disse que a vida é o que acontece enquanto você está acostumado a fazer outros planos. Vamos. Não deixe-me parar-te. Ah, posso... Ah, ok. Estão a ver? Estão a ver, pessoal? Eu posso andar para trás e... A sua última ação é representada por uma marca na escala. A sua última ação. Eu só quero compartilhar qualquer gifs que tenho com o mundo. Desculpe-me. Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe-te. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem e enviar-lhe a sua foto. Claro. Estou no topo disso. Acho que John Lennon uma vez disse que a vida não acontece enquanto você está acostumado a fazer outros planos. Exatamente. Você está no fogo hoje. Todas as respostas certas. Boa. Estou sempre para trás, vejo as respostas, entro para trás e respondo. Sou a aluna perfeita. Não. Diga-nos. Eu queria que eu pudesse falar com o Sr. Jefferson sobre o que está acontecendo. Mas eu não posso. Eu espero que eu tenha o suficiente tempo para entrar no bairro. Por favor. Por favor. Eu não posso dizer nada. Não vai ficar louco. Não vai ficar louco. Não sei se vou chegar a tempo, porque acho que o tempo mais ou menos que estava lá é o mesmo. Ok, Max. Retrace cada passo. Ok. Eu puliço a minha cara. Exatamente. Eu cortei a minha foto. Exatamente. A mamãe entrou. Tiraste uma fotografia. Exatamente. E entrou um outro maluco. Para lá sozinho. Deixe-os fora dessa maluco. Eu posso dizer a todos que o Nathan Prescott é um maluco que bebe como uma garota e fala com ele. Você não sabe quem eu sou ou quem você está fazendo agora. Onde você conseguiu isso? O que você está fazendo? Pessoal. Sei que está interessante. Vou deixar isto para o próximo episódio. Ok. Vamos ver. Vamos salvá-la. Como é que vamos salvá-la. Estou a gostar muito do jogo. Espero que vocês também tenham gostado. Eu sei que é um bocado diferente do Counter Strike Go. E dos jogos que eu tenho trazido. Mas achei interessante. Porque é uma aventura gráfica. É uma aventura interessante. Se gostaram digam nos comentários. Se não gostaram digam que se não gostaram. Anyway. Até uma próxima. E fique a contar com o vosso apoio. Like, favorito. Grande abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.